Data que foi escolhida para falar sobre o contexto histórico da terra indígena de Mangueirinha com o tema Nosso Território Mental e Espiritual, Nossa História, Nossa Vida Todo o processo que nós vivemos aqui de colonização os motivos pelos quais a gente vive esse momento hoje de revitalização da cultura desde que os europeus aqui chegaram Nosso território é o que nos mantém e refletimos hoje sobre a importância de falar de saúde mental e espiritual e a importância disso para o nosso povo indígena, diante de todo esse contexto em que a gente vive então por isso a escolha do tema Estudantes do Colégio Indígena ajudaram a contar a história desde o início da colonização começou ao lado da casa subterrânea, esta no modelo circular, coberta com folhas de palmeira Suas paredes com desenhos e grafismos, protótipo de como as famílias viviam naquela época no século XIV antes da colonização portuguesa, quando os caigangues eram chamados de índios coroados As casas subterrâneas foram inspiradas nas moradias dos animais No dia dos povos indígenas, os moradores da reserva de Mangueirinha resolveram fazer um resgate da história Nós trazemos a terra indígena de Mangueirinha não como uma exposição de cultura mas como uma reflexão do que é a nossa terra indígena, o que foi, o que passou e o que é atualmente Então, inclusive, a gente fez um trabalho dessa linha do tempo desde 1930 e vindo, chegando até o tempo que nós estamos aqui porque o nosso caigangue de Mangueirinha, ele é diferente a história dele do caigangue do Rio Grande do Sul ou do Rio das Cobras, Laranjeira do Sul ou do Marreca É uma história diferente, é uma história de superação Outro tópico apresentado pelo cacique na Semana Cultural foi a perda da língua materna Porque hoje a área indígena que mais perdeu a língua, que menos é falante no caigangue é a nossa terra indígena de Mangueirinha Por que? Conta pra gente aqui Porque nós passamos por um processo do serviço de proteção ao índio e da época da ditadura militar que a gente foi proibido de falar língua dentro das escolas E aquele aluno que de repente resolvia, o esquecia e comunicava com algum coleguinha na língua eles passavam sabão na boca e deixavam ele de castigo Entendeu? E as famílias eram castigadas também por isso Então, essa é a história que nós resgatamos de Mangueirinha e vamos mostrar pra sociedade Ele passa primeiro por toda essa espoliação de direito espoliação de cultura, genocídio cultural e a partir daí sim, nós apontarmos o resgate da nossa cultura Este grupo infantil se preparava pra fazer uma apresentação de dança Como era sobre os animais, cada participante portava uma máscara de um animal tipo tamanduá, macaco Preservar eles, né? Fala sobre isso É tipo assim, é tipo uma crença, sabe? Na música a gente pede a força dos animais Já ela envolve tudo, né? A nossa cultura e as crenças já também junto A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa Leandre Dal Ponte veio prestigiar as atividades e contou que há mais de um ano o governador do Paraná sancionou a lei que instituiu o primeiro Conselho Estadual dos Povos Indígenas No final de 2023, aconteceu a primeira conferência para preservar os direitos dos povos indígenas A questão da garantia de direitos que eles também têm enquanto cidadãos paranaenses e o dever que nós temos de promover a igualdade sem deixar ninguém para trás Então, hoje é um dia de celebração mas também para que a gente possa levar para todo o nosso Estado o quanto a população indígena é importante e precisa ser respeitada e protegida O Brasil possui cerca de 1 milhão e 700 mil de indígenas declarados de 305 etnias Isso representa 0,83% da população do país segundo os dados do último censo do IBGE Parte destes habitantes está em Mangueirinha Nós temos hoje aproximadamente 700 famílias que vivem em todo o território de Mangueirinha Entre Caigang e Guarani? Entre Caigang e Guarani